Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience. E não sei se você sabe, mas mês que vem, mês de setembro, vai ser estreada a segunda temporada da série The Boys. Um super sucesso aí da Amazon Prime. Um pouquinho polêmica, né? Eu admito, tem bastante violência, tem bastante palavrões, mas assim é a vida. A gente precisa aprender como o contexto, aprender como que o inglês é de verdade, né? Eu falo muito para os meus alunos, vamos fugir desse inglês de laboratório, essa coisinha engessada. E a gente precisa aprender como é realmente falado em inglês. E já que lançou essa semana o trailer da segunda temporada, nada mais justo, nada mais óbvio do que eu trazer uma análise desse trecho, desse trailer aí que foi liberado essa semana. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês pontos importantes da gramática, expressões, gírias, phrasal verb. Vou explicar um pouquinho sobre pronúncia, vou chamar sua atenção para alguns pontos dos vocabulários que foram utilizados. Enfim, está uma aula bem legal, bem bacana de análise textual desse trailer da segunda temporada de The Boys. Dois pontos importantes antes de iniciarmos a nossa aula. O primeiro é o seguinte, né? Eu falo muito. Não é só você sentar e assistir um pedaço de um filme, um trecho de um filme. Você precisa aplicar um método, um passo a passo, uma metodologia. Aqui no meu canal, numa playlist chamada Inglês com Filmes, com Séries, eu tenho um vídeo que eu explico exatamente como que você estuda, como que você aprende inglês com filmes. Então, antes de você fazer essa aula, assista, caso você ainda não tenha assistido, assista esse vídeo, essa aula, em que eu explico como que você estuda, como que você aprende inglês com filmes. Depois que você fizer isso, você vai lá no meu Instagram, english.ex, você está vendo aqui como que é, e vai aparecer um link, tem um link aqui na descrição desse vídeo, para você ir lá para o meu Instagram, para você poder assistir esse trailer. Lá no meu Instagram, esse trailer está sem legenda, com legenda em inglês e legenda em português, do jeitinho que precisa ser, para você poder aplicar o método de aprender inglês com filmes e com séries. Bem, depois que você fez isso, você volta para cá, caso você ainda não tenha feito, ou então continua aqui assistindo essa aula, que eu vou explicar todos esses pontos que eu já mencionei para você. E claro, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de já se inscrever no canal, já deixe seu joinha aqui no vídeo, porque assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, uma aula nova, um conteúdo bacana, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, então ele vai lá e te informa que eu acabei de lançar uma coisa nova para você. Estou contando com vocês, hein! Então vamos lá, gente! Então aqui a gente já mudou a tela, bora começar os nossos estudos aqui. Primeiro vamos dar uma analisada na parte da gramática. Eu trouxe alguns pontos importantes aí do que foi falado durante o trailer, né? Primeiro a gente tem essa frase aí, Will take down, Will take down. Eu quis chamar a sua atenção para essa abreviação, essa contração, na verdade, do Will, que nada mais é do que o we com o will. Ele contraído, então, ele virou esse will. Will take down. E aí eu preciso te lembrar que o will é o nosso verbo, é o nosso auxiliar para o futuro. Então quando você está querendo falar que você vai fazer alguma coisa, né, você vai usar o will. Então essa é a estrutura. Qual que é a estrutura? Pessoa mais o will mais o verbo na sua forma básica. Ou seja, quando eu falo com o verbo na forma básica, ele não vai sofrer conjugação e nem ele vai vir acompanhado do to. Então a gente sabe, por exemplo, to travel, que é viajar, certo? Ele não vai ser conjugado, ele vai ser sempre travel para todas as pessoas. Você sempre vai falar o verbo na forma básica quando você estiver usando o will. E aí a gente também tem as formas contraídas dele, né? Então, ao, you'll, he'll. Então você quando vai contrair, sai, é... Quando você vai juntar a pessoa mais o auxiliar, o eu, ele vai ficar dessa forma que você está vendo aí na tela. She'll, he'll, will, que foi o que a gente viu, e they'll, ok? Então essas são todas as formas contraídas das pessoas com o nosso auxiliar modal aí, nosso auxiliar para o futuro, o eu. Beleza? Bora continuar aqui então. Deixa eu apagar aqui para ficar limpinho e vamos para o próximo ponto da gramática. Aqui eu tenho essa frase. This maniacs could be waiting. Bem, eu queria chamar a sua atenção para o could. Aqui, gente, o could, ele foi traduzido como poderia. Ele está com o sentido de possibilidade, né? A gente já viu nas aulas anteriores, se não me engano, essa é a sexta aula. Isso, essa é a sexta aula de análise textual com filmes. A gente já viu o could sendo aplicado como permissão, né? Eu posso fazer tal coisa, eu poderia fazer tal coisa, né? Uma forma mais educada. Aqui ela foi usada, a personagem falou, como sentido de uma possibilidade. Então esses maníacos poderiam estar esperando. Então o could, além de ser uma palavra que você usa para você pedir uma permissão, ele também é usado no sentido de uma possibilidade que alguma coisa poderia acontecer, tá? E aí o que eu quero mais explicar, na verdade, não é nem tanto sentido, mas é a aplicação dele. O could, quando eu tenho ele na frase, o verbo que vem depois dele, ele fica na forma básica. Por exemplo, o verbo to be, a gente sabe que é o ser ou estar, certo? Então ele, o verbo to be é assim, quando eu falo que ele está na forma básica, é só ele sozinho, é o be. Você não vai conjugar o verbo, independente de quem seja a pessoa. Por exemplo, eu poderia falar, I could be. Eu poderia ser, ou eu poderia estar, you could be. She could be. Ok? Então ele é muito parecido com o eu. Quando eu coloco ele na frase, o verbo que vem depois dele, fica na sua forma básica. Então isso é um ponto importante para vocês ficarem atentos, porque eu já vi gente, eu já vi alguns alunos tentando conjugar, né? Então I could am, né? I could am. Não, gente. Usei o could, eu tenho que colocar o verbo na forma básica. Assim como se fosse o I will be, eu serei, né? Tá vendo? O eu e o could funcionam da mesma forma. Beleza? Vamos para mais um ponto da gramática aqui. E aí foi falado. I'm just trying to help. Aqui a gente tem o present continuous, né? O presente contínuo, né? Eu estou dando aula. Por exemplo, eu estou ensinando. I'm, deixa eu escrever aqui para vocês. I'm teaching, né? Você está assistindo, você está estudando. You are studying. You are studying. Então observa que eu estou falando de coisas que estão acontecendo neste exato momento. Então isso é o que a gente chama de presente contínuo. E aqui essa frase é exatamente uma estrutura dessa. I'm, vamos deixar o just de lado, porque ele não faz parte desse ponto gramatical que eu quero explicar. Ele significa somente, só, apenas, simplesmente. Enfim, o que eu quero explicar é essa estrutura aqui. Eu estou tentando ajudar. Eu só estou tentando ajudar. Acho que foi essa tradução lá no trecho do trailer. Então observa qual foi a estrutura aqui. Pessoa mais verbo to be. Verbo to be conjugado conforme a pessoa. Então I am. You are. He is. Se você não sabe, se você, sei lá, caiu aqui sem paraquedas, nunca viu uma aula minha, não sei o que aconteceu, dá uma olhada aqui no meu canal. Tem uma playlist chamada Inglês para Iniciantes. Aí lá tem todas as aulinhas em que eu explico verbo to be, eu explico todas as conjugações, presente simples, passado simples, enfim. Cara, tem muito conteúdo aqui no canal. Então é só você dar uma fuçada aí. Vai em Playlist que está mais organizado. Vai lá na Playlist e desfrute lá de tudo que tem que vai ajudar você. Aqui é o que eu sempre falo. Aqui já é uma aula um pouquinho mais avançada, porque alguém tem pelo menos o básico, assim, né? Mas se você não tem nada, começa lá pelo Inglês para Iniciantes. Tem uma playlist lá chamada Inglês para Iniciantes, que aí você vai ter uma base e aí depois você começa aqui com o Inglês com filmes, Inglês com textos, enfim. Então voltando para cá. Como que eu construo essa frase do presente contínuo? Pessoa, verbo to be conjugado com essa pessoa. Então se eu estou falando I, eu vou falar I am. Então o verbo to be ficou am. Mais o verbo com ing. Então o verbo aqui, gente, olha, é o try, né? E aí basta eu acrescentar ing nele. I am trying. Então vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. I am working. O verbo é work. Eu estou falando de presente contínuo, então working. I am traveling. Eu estou viajando. E aí, gente, isso serve para todas as pessoas. Eu quero falar que você está trabalhando. You are working. Ela está dançando. She is dancing. Ela está dançando. Observa que a estrutura foi a mesma. Pessoa, mais verbo to be conjugado com a pessoa. Depois o verbo principal da frase com ing. Bora continuar aqui, então. Depois eu tenho... Ah, we gotta stop her. Esse gotta, gente, ele pode significar... Ele é uma contração, na verdade. Aqui, ele é a contração do have to. Mas ele pode ser a contração de has to. Ele pode ser a contração de have I, have A. Enfim, vai depender aí do contexto. Mas normalmente ele tem esse sentido de tem que. Então, we gotta stop her. Nós temos que pará-la. Pará ela, né? Normalmente pouco brasileiro fala assim, pará ela. O correto é pará-la. Enfim, então aqui a gente tem essa contração gotta, que é muito usada. É muito parecido com wanna, gonna também. Enfim, mas à medida que aparecerem essas contrações, eu vou apresentando para vocês. Então, lembra que o gotta é a contração do have to, que significa tem que. No sentido de uma obrigação. Bora continuar aqui, então. E vamos para vocabulário. Aqui eu trouxe... Eu gosto de trazer vocabulário, gente. Porque às vezes a gente está estudando um trecho de um filme, alguma coisa assim. E tem palavras que são importantes e passa despercebido, né? Porque é muita palavra. Eu acho que esse trecho aí deve ter tido mais de 100 palavras. Eu não cheguei a contar, mas deve ser mais ou menos isso, assim. E às vezes passa despercebido essas palavras e a gente não fica atento. E aí, qual é a base para você aprender qualquer coisa? É a atenção. Então, o seu cérebro precisa ficar atento a determinados pontos. Então, quando eu trago o vocabulário para vocês, são vocabulários importantes. E que eu faço assim, ó. Opa, presta atenção nisso. Isso aí você vai usar mais vezes. Então, o primeiro que eu trouxe aí foi o alive, que é o vivo, né? I'm alive. Eu estou vivo. She is alive. Ela está viva, né? Às vezes é uma palavra simples, mas que eu vejo que some na cabeça dos anos. Como é que eu falo que eu estou vivo mesmo? Eu já vi aluno perguntando isso. Então, alive. I'm alive. You are alive, tá? Então, essa é a estrutura. Essa é a palavra que ela significa. E aí, a gente tem a palavra trouble. Bem, trouble, ele é muito parecido com problem. Na verdade, ambos têm o mesmo significado. A gente pode traduzir ambos como problema, tá? Só que o trouble, ele é mais com o sentido de apuro, tá? Tipo, I'm in trouble. Eu estou em apuro. Essa seria talvez a principal diferença de um para o outro. O problem seria alguma coisa assim. É um problema que tem uma solução, entende? E o trouble seria um problema que não tem solução. Seria um... Você está em apuro, uma dificuldade, uma coisa mais nesse sentido. O problem seria um problema que tem uma solução, que você pode buscar uma solução. E o trouble não teria uma solução. Seria uma encrenca. Seria mais ou menos essa a diferença de um para o outro, tá? E na maioria das vezes você pode usar um ou outro. Depois a gente tem o wanted. O wanted, ou às vezes ele é pronunciado wanted. Depende aí um pouquinho do sotaque. Ele vem do verbo to want, que é querer. Então, aqui você viu que foi traduzido como procurado, né? Então, eu não lembro qual é a frase, mas eu acho que we are wanted. Nós somos os caras mais procurados. Acho que é essa frase. Enfim, então esse wanted, ele é no sentido de procurado. Então, ele vem da base do verbo to want, que é querer, né? Nós somos queridos. Não é bem isso. Nós somos procurados. Então, perceba que é importante conhecer as palavras pelo seu contexto, pela situação em que elas são apresentadas. Porque às vezes, se você quiser fazer uma tradução literal, né? Realmente no que significa ali, o want, que é querer, então é querido. Não vai fazer muito sentido. Então, por isso que eu gosto de estudar inglês com filmes, aprender inglês com filmes. Porque você vai pegar situações reais, do dia a dia, do cotidiano, e aí você vai aprender como que o inglês é falado de verdade. Nada de inglês robozinho, tá? Muito importante isso. Bora continuar aqui, então. E o don't care? O don't care é não se importar, não ligar. Tipo, I don't care. Acho que tem até uma música. I don't care. Então, esse don't care é não se importar ou não ligar, tá? Então, lembra disso. I don't care. Eu não me importo, eu não ligo, eu tô nem aí. É mais ou menos essa a ideia dessa frase, né? Don't care. Beleza? Bora partir para o próximo slide aqui, então. Vamos ver o terceiro, que é expressões, gírias e phrasal verbs. Vocês viram que aqui teve muita expressão, teve muita gíria, teve muito phrasal verb. Isso é o lado positivo de você estudar com filmes, com séries. Porque eles vão falar inglês do jeito que eles falam no dia a dia. Assim, eu tenho aqui, por exemplo, inglês com texto. É muito bom, é muito bacana, ajuda muito no ler, na aquisição de vocabulário. Mas acaba que são diálogos montados. Então, às vezes, falta um pouco mais de expressão, falta um pouco mais de gírias. E aí, quando você vai aprender inglês com filmes e séries, você vai aprender de verdade. Cara, é assim que eles falam, ponto final. Então, é assim que você vai aprender, é assim que você tem que aprender. Então, vamos ver aqui quais as expressões que eu trouxe para vocês. Take down. Se você for fazer uma tradução um pouquinho literal, esse take down seria derrubar. No trecho, no trailer, eu traduzi, eu optei por traduzir como acabar. Porque naquele contexto, faz mais sentido. Tipo, eu vou derrubar a Volt, que é a empresa lá. Eu vou derrubar a Volt. A gente até fala assim, vou derrubar fulano, né? As pessoas más, que não é o nosso caso, né? Vou derrubar fulano. Mas, o que a gente usa mais no português é falar assim, ah, eu vou acabar com fulano. Eu vou acabar com a sua raça. Eu não falo, eu vou derrubar a sua raça. Eu falo, eu vou acabar com a sua raça. Então, esse take down, quando a gente traz ele para o português, é melhor você traduzir ele como acabar. Então, isso é um ponto importante que eu falo sempre. Na hora de você fazer uma tradução, faça uma tradução do jeito que cabe mais no português. Assim como, quando você vai falar em inglês, não adianta só você falar, fazer uma tradução literal. Então, aqui, por exemplo, você aprendeu que acabar com alguém, acabar com alguma coisa, é take down. Então, a próxima vez que você falar, ah, eu vou acabar com você, I'm gonna take down you. Ok? Então, você aprende essa estrutura e é assim que é falado no inglês. Você aprender como que é falado no inglês. E não só pegar as palavras em português e traduzir ela para o inglês. Isso é o que a gente fala de tradução literal. A tradução tem que ser natural, de acordo com a expressão. A expressão para acabar com alguém ou para acabar com alguma coisa é take down. Existem outras expressões também. Aqui é só um exemplo. Vamos ver mais uma aqui. Aqui a gente tem fight back. Então, mais uma vez, se você for fazer uma tradução literal, fight, lutar, back, de volta. Lutar de volta? Não. Aqui foi traduzido, então, como revidar. Aqui, então, é um phrasal verb. É um phrasal verb. Eu tenho até uma playlist aqui no meu canal também, só de phrasal verbs. E aí eu trago várias, assim, mostrando para vocês essa diferença, né? O fight, por exemplo, é lutar. Mas aí acrescentou o back, virou o revidar. Então, eu explico como que isso é construído, por que que surgem esses phrasal verbs, como que a gente aplica eles. E você pode acessar essa playlist completinha com um monte de phrasal verbs aí na playlist aqui no meu canal. Tá? Só dá uma procurada aí. Fala aí. Fulso. Fulso que você vai achar muito material bacana. Vamos para o próximo aqui, então. A little bit longer. Um pouco mais de tempo, né? Foi essa a tradução. Então, mais uma vez, se você quer falar assim, ah, um pouco mais de tempo. Eu quero falar um pouco mais de tempo em inglês. Como é que eu falo? A little bit longer. Então, essa é a expressão. Então, agora você memoriza. Você já sabe. Se você quiser falar, ah, me dá um pouco mais de tempo. Você sabe que você vai usar a expressão. A little bit longer. Um pouco mais de tempo. É sempre assim que a gente aprende, gente. Entendendo que isso que a gente está falando em português, em inglês, tem uma expressão específica. E aí, é essa expressão específica que você precisa procurar e que você precisa aprender. Então, um pouco mais de tempo. A little bit longer. E aí, eu tenho o go ahead, que também é um phrasal verb, né? Siga em frente, siga adiante. Então, ah, hey guys, let's go ahead. Ei, cara, galera, vamos seguir adiante, vamos seguir em frente. Então, go ahead também é um phrasal verb com o sentido de seguir adiante, seguir em frente, tá? Depois, a gente tem aqui o hands in the air. Hands in the air. Então, quando o Sil, tomara que isso nunca aconteça com você, né? Mas, se você estiver viajando e o policial chega para você falar hands in the air, então você sabe que é mãos para cima, mãos para cima. Levante a mão. Então, aqui até que você consegue entender, né? Hands, mãos no ar. Mas, não dá para você fazer uma tradução literal. A tradução mais natural para você fazer em português é mãos para cima. Hands in the air. Vamos fazer o próximo, parte para o próximo, que é pronúncia. Eu trouxe alguns pontos importantes aqui. Não sei se vocês perceberam, mas o butcher, que é aquele barbudinho lá, que está querendo acabar com a volts lá, ele tem um sotaque um pouquinho puxado, ele não articula bem as palavras, ele fala mais travado assim, né? Então, isso acaba dificultando um pouquinho, eu admito, né? Mas, é assim que a gente aprende, gente. Porque, quando você for conversar em inglês, vai ter pessoas que tem uma pronúncia super limpa, super clean. Vai ter pessoas que são nativas, mas não tem uma pronúncia, não tem uma articulação, não tem uma fonética boa. E aí, você precisa treinar o seu ouvido para poder lidar com todo esse tipo de gente. E aí, o filme é legal por isso, que aí você teve um caso de um cara que a articulação dele não é boa. Tem hora que nem parece que ele falou aquilo. Eu admito que eu tive que ouvir várias vezes para poder pegar palavra por palavra o que foi dito. E aí, quando a gente está fazendo legenda, não pode ser só o que você achou. Tem que pegar a palavra exata. Então, eu sei que tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. Mas, mais uma vez, eu reforço, né? Tem que aprender do jeito que é, do jeito que eles falam de verdade. Aí, aqui, eu trouxe, primeiro, esse aqui, ó. Need to keep. A gente sabe que separadinho é need to keep. Só que, na hora que ele fala, ele não pronuncia esse D do need. Então, need to keep. Need to keep. Observa que você faz a lincagem. A gente chama de linking ou elisão. Elisão, então, algumas pessoas chamam de elisão, de contração. Enfim, aqui, o connected speech também, né? Conexão do discurso, da fala. Então, aqui, ele não fala esse D. Need to keep. Então, é bem levezinho. Às vezes, nem pronuncia. Isso acontece várias vezes durante o trailer, tá bom? Houve outras situações. Eu gosto de trazer isso, que foi aquilo que eu falei, né? A gente ativa esse lado, o sistema de ativação reticulado do seu cérebro. E ele fica atento. Peraí, aqui, ele conectou essas palavras. Então, aí, seu cérebro vai capturando isso, vai aprendendo melhor. E aqui, gente, esse aqui foi muito engraçado. Porque, na verdade, a gente sabe que a pronúncia é with us. E aí, conectado, você pode falar with us. Mas o carinha falou with us, with us, with us. Eu ouvi isso várias vezes. É impressionante como que ele conectou isso com um som bastante diferente daquilo que a gente espera. Mas isso também é uma possibilidade, é algo comum, que quando você juntar with com us, with us, ele pode ter esse som que eu acabei de mencionar. Então, é pra vocês ficarem atentos que, às vezes, vão surgir uns sons aí um pouquinho diferentes pra vocês. Mais uma vez, ouvir, tentar treinar. E aí, eu tenho o new, new. Muita gente fala new, new, né? Ele é mais um you, new, new. Ok? Então, fica atento a esses sons que são, às vezes, a gente tá esperando um som. E aí, a gente nem consegue perceber diferente, porque você já ouviu tantas vezes pronunciado errado, ou falar de uma forma errada, de uma forma diferente. E aí, quando ele fala da forma correta, o seu ouvido ainda não captura, entende? Então, baixa o MP3, esse trecho do trailer, pra você poder pegar essas partezinhas no seu celular e ficar voltando só naquela parte, sabe? Porque aí você vai ouvindo várias vezes até o seu ouvido se acostumar. Isso é uma dica importante. Depois, eu tenho aqui o God. Aqui é importante, gente, porque no inglês americano, existem duas possibilidades de pronúncia. Você pronunciar G, G, com som de O, e também com som de A. G, 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 GAD. GAD and GAD. GAD, GAD. Percebe a diferença? Um com som mais de A e um com som mais de O. GAD, GAD. Então, tem essas duas possibilidades aí, às vezes, dependendo do sotaque da pessoa, dependendo da palavra que vem depois, tem essa pequena variação aí na pronúncia. Isso é algo comum em inglês, tá? Muitas palavras, elas podem mudar de... a pronúncia, dependendo da palavra que vem depois e também, obviamente, dependendo do sotaque, né? Assim como é no Brasil. O nordestino fala de um jeito, o Galvus fala de outro. Então, essa é uma possibilidade que acontece bastante. E, por último, eu tenho o K, B, K. Não, a gente sabe que a pronúncia é K, 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 OK? Só que, mais uma vez, ele junta com o B, junta com a palavra seguinte, igual o need to, e aí não pronuncia esse D. Então, K, B, K, B, K, B, K, K. Ou então, faz de conta que vai falar K, K, mas não fala, não fala K, K. Observe como que é diferente. K, 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 tá vendo que tá saindo T, T. E você fala assim pra pronunciar, K, 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 B, K, B, tá? Então, isso é algo que acontece muito, é muito frequente no inglês. Essas conexões, né? A palavra seguinte junta com a palavra anterior, e aí tem um som novo, igual o with us, with us. Mó estranho, eu admito, gente. Eu sei que é estranho. Então, é isso, pessoal. Nossa aula vai terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo, né? Você tem um link para o Instagram, pra você assistir o trecho sem legenda, da legenda em inglês, legenda em português. Tem também o PDF e o MP3 pra você poder baixar. Só procurar aqui na descrição desse vídeo. Gente, deu trabalho danado. Então, ó, já deixa seu curtir no vídeo. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreva no canal também. E também pode colocar aqui nos comentários que filme você gostaria que eu fizesse uma análise, ou que trecho de um filme, de uma série. Enfim, vai colocando aí que na medida do possível, eu vou preparando todo esse material pra vocês. Alright? So, that's it, guys. See you. Bye, bye.